Vila Nova também apresentou ontem o goleiro Christopher, de 27 anos, que veio do Água Santa. Também um atacante Henrique Almeida, de 32 anos, que estava no América Mineiro. Henrique Almeida, inclusive, não só estreou, como já foi decisivo, com um gol no empate com o ABC no último sábado no Onésio Brasileiro, Alvarenga. Ele falou sobre o que motivou a se mudar para o Oba para jogar no Vila Nova. Então, quando eu recebi a proposta do Vila, claro que você vê um time na primeira colocação, é muito mais fácil de você aceitar a proposta. Mas, tirando isso, eu acompanhei alguns jogos do Vila, acompanhei alguns jogos, eu consegui assistir. E vi que o time era compacto, que o time era bom, que o time era aguerrido, que propunha o jogo. Então, isso também foi um dos fatores. E outro fator foi o projeto que foi apresentado também, que foi de muito bom grado. E eu acabei aceitando essa proposta, gostei muito de estar aqui. Vejo que é uma torcida fanática, uma torcida que empurra, ajuda o time até o final. Deu para perceber no jogo em casa. Então, são esses fatores, essas junções de fatores que fez eu estar aqui. Um babará uma, homem gol. Jorge bem, gosta, Boa gente? Gosta, adoro. Homem gol, ele vai ser o homem gol Henrique Almeida do Vila Nova, Marcelo Borges? Não, ele não tem essa característica. Não? E algo que me irrita no futebol goiano, o cara já jogou dois jogos e ele foi apresentado. Pois é. Apresenta o cara antes, gente, dele entrar em campo. Ué, mostra para o torcedor, nós contratamos o Henrique Almeida. Nós contratamos o Cristiano Ronaldo. Agora ele faz gol, aí apresentarelo. Isso acontece demais no futebol goiano. Você tem que apresentar antes de jogar, gente. Isso se chama profissionalismo, que acontece na Europa. Pelo amor de Deus, hein? Você contrata um cara para vir aqui comentar no meu lugar. Ele está aqui tem uma semana. Ó, gente. Esse é o tal. Não, apresenta o cara antes. É. Mas é bom jogador. Ele ficou marcada aqui, Arthur, porque ele não foi tão bem no Goiás. Mas aí é outra história. Uma nova roupagem, com uma outra camisa, uma outra característica de torcedor. E ele está bem. Esse cara vai fazer muitos gols no Vila. Mas não é a função dele, né? Ele é aquele segundo atacante, habilidoso, que gosta de puxar bem os contra-ataques. Foi muito bem no América. Até achei estranho o América ter liberado. Mas o futebol é muito dinâmico, né? É. Lá, ele competiu com grandes atacantes do futebol brasileiro, né? Lá tem um que encaixaria nos três aqui. O Elton Paulista. O Elton Paulista. Ele joga muito, hein? Está na reserva.